Bora dar uma turbinada no setup então? A gente tá aqui com uma mesa de som, um mixer da Fine Fine, que é o Ampligamer Gaming Mixer. Bora fazer um unboxing então pra ver o que vem no mixer. Abrindo a caixa, nós já temos um manual. Na parte de cima ali a gente tem dois cabos. O primeiro cabo é um cabo USB-C, que a gente liga na placa, pra USB-A, que a gente vai ligar o nosso computador. E por fim, tem um cabo P2-P3, que também podemos usar na placa, eu imagino que no Line-In, pra ligar alguns tipos de microfone que podem usar essa entrada. Ligando aqui o mixer, ele tem até uma animaçãozinha aqui bonitinha pra ele botar. E bem, ele tá pronto pra uso. A primeira coisa que é legal a gente falar aqui do mixer é que ele tem aqui uma voltagem de 48 volts, né? Tem alguns microfones que precisam um pouquinho dessa energia. Inclusive, ele aqui atrás, ele tem um knob, que dá pra gente botar aqui qual tipo de microfone a gente tá botando. Se é um microfone dinâmico, como esse aqui, a M8, ou se é um microfone condensador. Normalmente são os condensadores que precisam dessa voltagemzinha aqui, né? Então você seleciona aqui antes. Fora que aqui em cima a gente tem um botão pra controlar o RGB. Ele tem alguns efeitos diferentes de RGB, né? Olha só. Vai trocando aqui. Esse aqui já é uma cor fixa. Tem algumas cores fixas, né? Na verdade. Tem aquele RGBzinho que vai mudando um pouco, né? Vai dando aquele ciclano aqui as cores. Então, tem alguns efeitos que você pode escolher qual que encaixa mais aí no teu setup. Se você não quiser a luz de forma nenhuma, por algum motivo, você é só se segurar aqui o botão e ele some. E nesse mesmo esquema, né? De segurar o botão, a gente tem aqui o Change Voice. Aqui em cima a gente tem seis indicadores. Tem seis efeitos de vozes que a gente pode botar aqui. A primeira é Mail Voice, né? Então acho que deve deixar um pouco a voz grave. A segunda é F-Mail. Deve deixar a voz um pouco mais fina. Pior que eu não tô ouvindo aqui como é que tá, né? Vocês vão me dizendo aí. E por fim, o Elder. Será que ele consegue ficar com a voz de pessoa velha? Bom, a gente aperta aqui no Voice Change pra trocar entre essas seis. Se a gente quiser desativar, é só a gente segurar aqui o botão. Aproveitar enquanto a gente tá aqui ainda, né? Quando a gente liga o microfone aqui, direto que eu liguei pra gente ver aqui o efeito, né? Ele fica aparecendo aqui, né? Se você tá estourando o áudio ou não. Se a gente estiver bem aqui no vermelhinho, precisa tomar cuidado pro áudio tá estourando. E aqui você pode controlar, né? O volume aqui do áudio. Vou tentar estar aumentando aqui um pouquinho, né? A entrada aqui do volume. Então a gente vai abaixando aqui e a minha voz vai começar a sumir até... Eu senti aqui que o slider, ele é um pouco brusco. Tipo, normalmente vai querer deixar bem abaixo. Acho que se deixar mais acima, ele vai estourar bastante. Mas a gente tem também outros sliders também pra poder mexer no Line In, né? Que é a que usa o cabo P2, P3 que a gente tinha falado. E também Headphone. Se a gente quiser, a gente pode ligar a saída realmente do fone de ouvido que a gente tá usando aqui pra entrada do headphone. E em teoria é pra eu começar a me escutar aqui agora. Então você tem um feedback aqui do que você tá falando aqui no headphone. Mesma coisa aqui pra entrada do Line Out, que a gente pode também botar aqui, né? Se a gente estiver ligando essa placa, às vezes não usa o USB-C, né? Se tá usando alguma coisa que usa o Line Out aqui, a gente pode jogar e a gente controla o quanto do volume que a gente vai jogar pra essa outra linha. E aqui ele até bota aqui, né? Pra você continuar falando e você continua ouvindo aqui o quanto que você tá enviando, né? Pra outro Line Out, mas assim, é uma coisa que é melhor você ver dentro da onde você tá indo mesmo, né? Se você tá ligando isso aqui em outro computador ou sei lá, um celular. Ou outro uso que você for ter usando aqui essa saída aqui de Line Out. É melhor você ouvir lá. Aqui nesse lado aqui, até tava me esquecendo dele, mas temos um botão de Electric, né? Esse botão de Electric aqui tem alguns tons que a gente vai botando aqui. Que eu imagino que seja alterando um cadinho o seu tom, né? Você vai botando aqui e ele vai alterando aqui pra gente. Então assim, uma feature interessante, mas eu acho que tanto essa quanto aqui do Voice Exchange é um pouco difícil de usar porque você tem que ficar apertando o botão pra poder chegar. Então se eu quiser, tipo, do nada, tô aqui na stream e eu quero fazer uma voz de bebê na brincadeira aqui, eu tenho que apertar aqui o botão cinco vezes até chegar o efeito. Então é um pouquinho... não é muito prático o que eu quero dizer. Mas é uma função legal da gente ter aqui no hardware, porque além disso aqui a gente tem botão Custom que pode ser usado pra poder tocar alguma coisa que você configura, né? Você aperta aqui um botão e pode sair o áudio, sei lá, você bota algum meme, né? Que você pode usar aqui e você aperta o botão rapidinho e ele coloca. Isso são funções que a gente tem no Voice Mod, né? Que é aquele aplicativo que a gente usa bastante aqui, inclusive. Mas isso aqui já tá direto no hardware. A vantagem de estar direto no hardware, né? De uma placa mesmo aqui, de uma mesinha de áudio, é que você não gasta recurso do seu computador. Então eu sempre opto por usar realmente recursos com hardware justamente pra evitar o máximo possível usar no computador. Mas especificamente pra esses efeitos aqui que a gente usa, eu achei um pouco não muito prático de usar. Os botões, beleza. São só quatro, mas eles ficam bem acessíveis aqui pra gente. Ah, e só pra finalizar, né? Tem como a gente... As entradas aqui, só apertando o botão. Não vejo muita utilidade em mutar esses dois, mas pra mutar aqui o line-in e mutar o seu microfone é interessante. Às vezes você vai espirrar. E aí quando você acabou, você volta aqui, né? Tá falando com o seu pai, com a sua mãe, com a sua mulher e tal. Você aperta aqui rapidinho e você consegue voltar. Então, rapaziada, esse foi o meu unboxing bar review aqui do Fine Fine Ampli Gamer. É uma mesinha que ela é uma mesinha mais barata e ela te dá algum controle pra você ter durante o seu stream ou sua gravação. Ela tem algumas features interessantes, algumas não são tão práticas de usar, mas eu acho que se você estiver procurando só o básico pra você poder fazer e algumas brincadeirinhas aqui e ali, eu acho que ela vai te atender. Então, rapaziada, se curtiu, ficou interessado, eu vou estar deixando o link dela aí na descrição pra você conferir. E no mais é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês e até mais, galera. Fui!